Eu acredito muito nisso, que tudo que a gente faz, a gente coloca uma energia naquilo. E eu acredito que quando a gente foca naquilo, eu tô fazendo isso pra aquilo. Cara, eu acredito que de alguma forma essa energia chega lá na frente, tá ligado? Quem minimamente me conhece aqui do canal, sabe que eu tenho minhas mandingas. São muito supersticiosos e, pô, em cada jogo, cada momento importante, cada decisão, eu tenho as minhas formas de ajudar o Palmeiras, né? Então, por aqui, você já me viu fazendo vídeo, preparando bandeira, uma série de coisinhas. Por aqui, você já viu eu pendurando bandeiras, estendendo faixas, fazendo mil e uma coisas. E por aqui, você também já viu eu pendurando, colando mil e uma coisas aqui na parede, né? Pra dar aquela incrementada, né? Na mandinga. Dessa vez, eu já comecei. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, antes de dormir, eu já coloquei uma bandeira na porta do meu quarto. Vou fazer agora, de novo. E no jogo, estendi as faixas, estendi bandeira lá na sala, né? No momento do jogo. Inclusive, essa aqui, que foi eu que fiz. Que nunca perdeu um jogo. Pelo menos em tempo normal, nunca perdeu um jogo. Vai tá lá em todos os jogos. Eu costumo, tipo assim, economizar as mandingas um pouco, pros momentos decisivos. Mas nessa Libertadores, eu tô... Tem alguma coisa dentro de mim que tá falando. Eu tô sentindo que a gente vai precisar disso. E ela vai tá lá. E ela vai tá lá. E com esse título, posso até emoldurar ela, sei lá, aposentar ela. Porque, cara, alguma coisa vai acontecer nessa Libertadores. E, cara, quem me conhece, sabe que eu tenho uma camisa que eu gosto muito do Palmeiras, né? Você pode ver aqui na... Essa aqui é do Palmeiras Locomotives, né? Tem a Cruz de Savoia. Acho que é um dos meus favoritos do Palmeiras, né? E aquela camisa azul de 2009, ela é sem dúvida a... Eu acho que é a minha favorita do Palmeiras. Essa é a minha camiseta preferida mesmo. E na época eu só tinha uma piratona de feira. Era até com o nome do Wagner Love ainda. Enfim. Ela... Desgastada, perdida no tempo. E, pô, eu sempre corri atrás pra tentar achar uma dessa pra mim. E... Agora ela tá aqui. Consegui achar uma... Uma dessa camisa que... Que deu pra pegar. E... Cara... Eu quero muito usar essa camisa. Na moral, quero muito usar essa camisa. Mas... Não. As duas vezes que o Palmeiras chegou na final da Libertadores, eu comprei uma camisa especialmente pra Libertadores. Assim que foi confirmada e tal, eu comprei uma camisa e falei, vou deixar guardar dela pra final da Libertadores. No caso, o primeiro contra o Santos... Foi essa aqui. Isso aqui... Personalizei. Foi essa aqui. Deu certo. No ano seguinte, chegamos de novo. Repetir a dose, né? No segundo ano, foi essa aqui. E, pô... Me dói no coração fazer isso, mas eu não vou usar essa camisa aqui agora. Não vou. Eu vou guardar ela. Ela só vai sair desse saquinho aqui na final da Libertadores desse ano. Que eu confio que a gente vai chegar. Eu confio. Eu acredito nisso. Não sei porque alguma coisa dentro de mim tá falando que vai acontecer. E essa camisa vai ser usada na final da Libertadores desse ano. E tem mais uma coisa. Esse aqui é o meu altarzinho sagrado do Palmeiras. Nessa área aqui eu deixo as coisas que significam muito pra mim, né? Isso aqui é do Avante, né? Quando eu me tornei Avante, tem uma cartinha do Paulo Nobre. Esse quadro aqui. Meu pai comprou em 93, quando o Palmeiras venceu o Paulistão. Tem o Cubo Mágico do Scarpa aqui. Pô, tem uma ligação legal. Meu irmão gosta pra caramba de Cubo Mágico e tal. Tem o Skating aqui pra simbolizar o Scarpa. Tem esses cachecóis. São três cachecóis. De uma de cada final de Libertadores. E tem as minhas xodózinhas. Tem as minhas queridas medalhas. São réplicas das medalhas da... São réplicas das medalhas da Libertadores. E eu deixo aí com todo o carinho aqui nesse altarzinho. E cara, elas vão ficar cobertas agora. Eu vou cobrir essas medalhas. E elas só vão ser abertas também na final da Libertadores. Vão estar lá na sala. No dia do jogo. E cara, eu acredito muito nisso. Que tudo que a gente faz é... A gente coloca uma energia naquilo. A gente coloca tudo. A energia que a gente gasta pra fazer qualquer coisa. É criada essa energia, né? E eu acredito que quando a gente foca, né? Aquilo. Eu tô fazendo isso pra aquilo. Cara, eu acredito que de alguma forma essa energia chega lá na frente, tá ligado? Eu acredito que de alguma forma essa energia passa pros jogadores passando. Cara, pode ser só brisa minha, loucura minha, mas... Não sei. Às vezes que eu fiz deu certo, né? Bom, tá aí. Organizadinho em cima. Em cima do cachecol. De Montevidéu. Tá aqui a minha camisa preferida. A Cruz do Savoia. Guardada na embalagem, na etiqueta. Com as três medalhas. Assim como nos outros Libertadores. Eu senti que o que eu fiz consegui ajudar de alguma forma o time. Que seja só com a torcida ou com tudo, cada detalhezinho. Eu acredito que nessa, desde agora até a final, vai empurrar a equipe. Porque a busca pela quarta vai vir pro palestra. Vai vir pro palestra, tá ligado? Vai ser nossa. Eu confio.